E aí família, tudo verde, finalzinho de domingo, mas tem informação do Palmeiras, tem informação quentíssima, que boas notícias e algumas não muito boas, mas vamos lá. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração. Começou o Campeonato Brasileiro, né gente, então você pode acompanhar tabela de jogos e você pode acompanhar também o jogo que você quiser ali em tempo real, o resultado. Então não deixe de baixar esse aplicativo que é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa aquele like maneiro, amigo, não custa nada pra você e ajuda o canal a trazer mais informações, se inscreva aqui no canal também, ativa o sino de notificação, todas as etapas são importantes aí, né, pra ajudar o canal aqui da Uma Palestrina. Uma Palestrina! Vamos lá, gente, vamos lá que tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar falando sobre uma notícia não muito boa ou boa pra quem gosta do Borja. Eu sei que vocês estão cansados, cansados mesmo de ouvir falar Borja volta, Borja não volta, essa novela, meu Deus do céu, Cássia, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir falar o nome do Borja, mas o Palmeiras estava negociando com o Boca Juniors, né, negociando pra tentar vender o Borja. Essa negociação já acontecia desde quando o Borja não tinha decidido, na verdade o Junior Barranquillo não tinha decidido ainda se compraria o Borja ou não, né. A gente tinha comentado, ah, o Boca tá interessado no Borja, enfim, eles estão negociando. Mas agora o Palmeiras entrou aí pra negociar diretamente com o Boca. O que acontece é que o senhor, o senhor Miguel Borja não topou, tá, a proposta salarial feita pelo Boca. Gente, isso fez o negócio travar, tá. O atacante, inclusive, o Borja pediu mais do que ele recebe, do que ele recebe atualmente aqui como jogador do Palmeiras, né. E aí o Boca não quis nem saber e parou com a negociação. E eu quero saber de você, torcedor, você tá de saco cheio, era pro Borja ter aceitado, você queria que o Borja fosse ou não tá tudo bem, o Borja voltando vai ter o seu espaço aqui no Palmeiras também. Eu já acho que já deixei minha opinião sobre isso várias vezes, nem preciso ficar repetindo pra não ficar chato. Eu sei que o público é bem rotativo, mas eu quero saber de você. O que você achou dessa informação? O Borja tá dificultando, né, é porque ele realmente quer voltar ao Palmeiras? O que tá acontecendo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E vamos lá pra segunda informação que tem muita coisa. Calma que a grande notícia é no final, então você não vai embora desse vídeo não, tá. Mais uma notícia não muito boa, porque o que acontece? Bom, espero que isso não termine ruim, né, que não seja ruim, na verdade. É o Douglas, Douglas Augusto do Paó, que sofreu um estiramento na coxa esquerda e não vai para as Olimpíadas. Possivelmente, né, que ele é volante, esse Douglas Augusto, possivelmente pode ser que o Patrick ou o Danilo do Palmeiras sejam convocados. Mas, vocês sabem que o Palmeiras pode ou não liberar. Apesar de que, eu vi muita gente comentando que pode ser que seja o Lisieiro, né, já que ele tava no pré-olímpico. Pode ser. Mas, como o Patrick, principalmente o Danilo, vem se destacando muito, pode ser que eles tentem, né, levar o Danilo. E, pelo amor de Deus, não dá pra levar o Danilo agora, né. Meu Deus do céu! Misericórdia, libertadores, jogos importantes, o Palmeiras aí no topo da tabela. Então, vamos torcer pra que, mesmo que eles convocarem, pedirem aí pra que o Danilo vá, o Palmeiras não libera. Porque o Palmeiras tem essa opção, o Palmeiras pode não liberar. A gente sabe que é a vontade do jogador, né. O Gabriel Menino já tá lá. A gente sabe que o jogador quer estar representando a seleção. Mas, ô, amigo, ajuda nós, né, o Palmeiras aqui, amigão. Então, quero saber de você, deixe sua opinião aqui, se tá tudo bem pra você, não, se você vai ficar chateado. Com certeza vai ficar chateado, né, se um desses dois jogadores aí forem nesse momento, nesse exato momento aí, pra representar a seleção olímpica. Mais uma informação rapidinha aqui, que saiu ontem, inclusive, não sei se vocês viram, mas acredito que a maioria sim. É sobre o Everton, gente, isso mesmo. O Everton, o Tite comentou, né, sobre que o Everton sofreu, parece que uma luxação no dedo. Ele estava com uma luxação no dedo. Ninguém sabe o grau, se é grave, se não é, se ele volta e já vai estar à disposição do Palmeiras. Estamos aqui na torcida pra que não seja nada e que ele possa jogar aí pelo Palmeiras e nos ajudar, já que começa a Libertadores, gente. Isso mesmo, meio de semana já tem Libertadores. E por falar em Libertadores, gente, grande notícia pra vocês aqui. Tô procurando informação que são muitas e eu perdi. Segundo comunicado da Confederação Sul-Americana de Futebol, gente, isso mesmo, a Comembol, tá? Fez um comunicado que vai liberar torcida no estádio pras oitavas de final da Libertadores, gente. Isso mesmo, como nós estamos, como nós estamos. Gente, vocês não têm ideia da felicidade do que eu tô sentindo. Sei que vai ter gente aqui, ah, mas é, ainda tem o coronavírus aí, não foi todo mundo que foi vacinado ainda. Mas grande parte da população já vai ter tomado a primeira dose, pelo menos. Eu mesmo, se eu não me engano, no comecinho do próximo mês já tomo, né, que eu tenho 27 anos. E, gente, a notícia de ter torcida no estádio, porque, querendo ou não, a gente vai no shopping, o shopping tá lotado. Você vai no supermercado, o supermercado tá lotado. É lógico que vai ter todos os cuidados. Eu acho, acredito que vai ter uma capacidade bem reduzida, né? Mas, gente, só de saber que pode, que vai ter torcida no estádio, eu trouxe pra vocês semana passada, semana retrasada, que eles estudavam, né, realmente, voltar com o público no estádio, se eu não me engano, a partir de outubro. Mas a Comimbola antecipou isso, mas tem um asteriscozinho aqui. Pra que isso aconteça, as cidades, sedes das partidas, terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários. Ou seja, né, de acordo com o estado de São Paulo, será que o Dória vai liberar? Será que a gente vai ter torcida aqui pro próximo jogo da Libertadores aí, gente? Ai, meu Deus do céu, só de saber disso, meu coração já tá acelerado. Com certeza, se tiver, eu estarei lá, né, gente? Vocês sabem a falta que tá me fazendo, vivia lá no estádio, né? Mas, enfim, eu achei uma grande notícia num finalzinho de domingo aí, pra animar a sua segunda manhã. Você que levanta cedo, amanhã tem que ir trabalhar. Então, uma notícia boa pra você. Tamo junto, família. Essas eram as informações de Palmeiras de hoje. Se aparecer mais alguma coisa, eu voto. Tamo junto, um beijo, um abraço. Até amanhã, provavelmente. E avante palestra!